Olá, você que tá aqui com a gente na SP Escola de Teatro. Eu sou Miguel Arcanjo Prado, sou coordenador da Extensão Cultural e dos Projetos Especiais, sou jornalista também, crítico de teatro, e hoje eu tenho a honra de receber nas nossas discussões e proposições teatrais uma das grandes atrizes desse país, um dos grandes nomes do nosso teatro, minha amiga também, queridíssima, Lulu Pavarim. Seja muito bem-vinda, Lulu. Oi, Miguel, querido, também te adoro, meu amigo querido de todos os tempos, de todas as épocas, nas magras, nas gordas. Miguel tá sempre presente, sempre nos ajudando, colaborando, nos divulgando e nos prestigiando nos palcos. Sempre, né, Miguel? Sempre. A gente tenta, né, Lulu? A gente tenta se desdobrar, né? Diz que eu sou arcanjo, eu pego as asinhas e saio voando pra cima e pra baixo. Lulu, minha querida, nós estamos falando aqui na SP Escola de Teatro, a gente tá estudando nesse semestre, né? A pedagogia tá estudando a temática da juventude, fazendo uma ponte aí dos anos 80 até 2022, né? Esses 40 anos, 42 anos aí, como que esse conceito de juventude foi mudando, aliado também ao conceito de democracia, de sexualidade, de liberdade, nós vamos passar por esses temas, mas eu vou começar com o tema mais recente, que é o sucesso da sua peça na SP Escola de Teatro, Não Somos Amigas. Que projeto foi esse, Lulu? E como que você tá recebendo esse sucesso todo, o público, os comentários tão positivos que estão tendo desse espetáculo, dirigido pela Maria Maia e escrito pela Michele Ferreira, não é isso? Isso. Você lembra uma vez que você me entrevistou aqui em casa? E eu te falei assim, você ainda vai ouvir falar muito dessa autora, né? Você que lançou a Michele, eu me lembro. É, que eu tava fazendo o monólogo escrito por ela e pelo Germano como ser uma pessoa pior. E agora essa Não Somos Amigas, eu tô na terceira temporada. Estreamos no Sesc, depois fui para o Teatro Sérgio Cardoso, que a Lúcia Camargo assistiu no Sesc e disse, não, vocês não podem terminar, a peça é muito boa. E aí nos aproximou, né? Nos levou para o Sérgio Cardoso e aí agora veio fazer na Escola SP, né? Onde ela ficava, que agora vocês falaram. Grande Lúcia Camargo, grande nome do teatro. Lúcia Camargo foi a coordenadora aqui da Extensão Cultural e dos Projetos Especiais, a quem eu tenho a honra de suceder. Peguei o bastão da Lúcia, uma das mulheres mais importantes, você que não conhece, procure saber. Lúcia Camargo foi diretora do Teatro Municipal, secretária de Cultura de Curitiba lá no Paraná, diretora do Palácio das Artes em Belo Horizonte. Ela foi secretária de Junta de Estado da Cultura e Economia Criativa aqui de São Paulo. E mais que tudo, né, Lulu? Uma grande amante do teatro, né, que incentivava, curadora do Festival de Curitiba. Sim! Ela fazia esses encontros, essas conexões. É, e você vê a coincidência, né, ainda estou terminando, né, pelo menos acho que aqui em São Paulo, a peça, né, não somos amigas e as pessoas adoram a peça porque é um jogo, né, um jogo teatral que as pessoas vão adivinhando, né, vão pegando as cenas porque não são em ordem, são em ordem aleatórias as cenas, até as pessoas vão descobrir nos últimos, vai, nos últimos 10 minutos, talvez 5 minutos antes de terminar a peça quem são essas mulheres. Pois é. E quem está fazendo esse jogo com você? Conta um pouquinho dessa sua parceira. A Isabela Pimentel, que é uma atriz maravilhosa, uma delícia de conviver, uma delícia de contracenar. E eu vi a Isabela Pimentel há muitos anos, você vê como isso que a gente guarda na mente, como é bom assistir. Eu fui assistir ela fazendo a Isadora, um solo da Isadora, e guardei aquilo na minha cabeça, assim, por muitos e muitos anos, e quando a Sabrina não pôde fazer mais, porque ela foi fazer um filme, eu falei, nossa, mas tem tudo a ver com a peça e tal. Ela era amiga da Michele, perguntei para a Michele, da Isabela, e ela era do grupo Redão Moinho, aí eu fui atrás dela e a convidei. E deu super certo as críticas que nós estamos recebendo, e assim, vocês têm uma química, e eu falei, eu tinha certeza que isso dá certo. Por isso que eu adoro assistir espetáculo, porque não só eu aprendo, né, porque eu sempre falo para os meus alunos, né, eu já dei dois cursos aí na... Aqui na escola, né, preciso voltar. Em breve eu quero você de volta aqui. Aliás, o último... Você sabe que o último já estava assinado para ela, pedindo para eu voltar. Olha só, a última história minha aí com a Lúcia foi essa. Então vamos cumprir essa história, por favor. Vamos encaixar essa agenda de louco, a varinha aqui com a nossa agenda, que vocês vão ter. Eu vou falando isso sempre para os meus alunos, que a gente tem que assistir o máximo de peça possível, o máximo. Porque a gente aprende com os atores, e também adquire cultura, né? Exato, Lulu, deixa eu pegar essa ponte que você falou de aprender de cultura, e entrando na temática do semestre, que é a juventude, né? Nós estamos falando de juventude, a juventude dessa segunda, terceira década do século XXI, e a juventude lá dos anos 80, né? Como é que era a sua juventude? Como é que era quando você estava começando, Lulu? Você era, Lulu, nos anos 80, você corria atrás de ver tudo? Você era muito interessada? Que tipo de estudante de teatro que você foi, Lulu? Olha, eu comecei, Fratriz, já à tarde, praticamente, em 1987, 88. Eu entro para o Antunes em 1989. Mas, assim, desde garota, assim, no início dos anos 80, eu estou na faculdade de comunicação, que eu me formei pela Casper Libero. Minha colega. É, meu filho também, você viu? E eu tinha muito interesse em estudar, já no colégio, porque eu sou de periferia, sou da periferia, eu nasci em Pirituba, depois da igreja do Pó, onde nasceu, nós somos da periferia. Só depois que eu venho morar em Higienópolis, porque aí a Globo me contratou e eu fui morar lá há dois anos. Aí meu filho estudava no Rio Branco, porque eu queria o melhor estudo para ele, meu marido, na ocasião, podia pagar. Então, eu aluguei o meu apartamento na Freguesia do Ó e vim morar de aluguel ali perto da minha sogra, que esse foi o motivo para ela me ajudar a criar o Guilherme, porque eu fui viajar com o Antunes para o exterior, que você sabe como é a vida quando você trabalha lá. Mas eu tinha muito interesse, mas muito... Eu assisti a peça Macunaíma, do Antunes, seis vezes, eu não estou exagerando. Eu assisti Nelson Eterno Retorno umas cinco vezes, Nelson II umas cinco vezes. E eu estava na plateia do Paraíso Zona Norte, na estreia. O Antunes recolheu a peça, sei lá por que motivo, na segunda semana, e eu vim a fazer o Paraíso Zona Norte, que foi a peça que eu desmaiei ao assistir. Entendeu? Que foi a peça mais linda que eu já vi. No entanto, eu fui participar de um projeto, 1525 Linhas, do Marcelo Rubens Paiva, que saiu do CPT. Antunes foi assistir, olhou para mim e pediu que alguém me ligasse para ir para lá. Entendeu? Então, assim, é o assistir, é o interesse, é o conhecer. Isso também a gente coloca na cabeça, atrai, né? A gente atrai. O pensamento tem um poder incrível, planejar, sonhar as coisas. Eu concordo com você, viu, Lulu? É, e você vai, você assiste, eu ficava assim, as coisas do Antunes, eu lia tudo aquilo, eu estudava, não só a vida dele, como a obra, todos aqueles livros que ele dava para os alunos, o tal da física, aquelas coisas todas, eu tinha lido todos. Você sempre foi uma aluna muito dedicada. Eu ia trabalhar com a pessoa que eu falava com ele, e ele me apresentou, o Zal Antunes falou, você quer ler? Eu li todos, então eu estava assim, tudo que me dava para ler, já na faculdade, isso é bom encontrar para os alunos, já na faculdade, que eu entrei muito jovem, na faculdade com 17 anos, e eu entrei sem fazer cursinho, porque eu estudava muito no colégio, lá do Estado, colégio de Pirituba, eu passei com notas altíssimas e estudava muito para entrar na faculdade, tinha só 60 vagas, você lembra, que a Casper Livre não estava... A Casper sempre foi muito disputada. É, 60 vagas apenas, e eu vim lá de Pirituba, fiz e passei, e estudava e sempre corri muito atrás, muito atrás, porque os alunos da minha faculdade, eles eram mais velhos, tinham uma cultura bem maior que a minha, porque as pessoas, quando vão para a Casper, elas já estão passadas, principalmente o pessoal de jornalismo, porque se divide depois a classe entre jornalismo, relações públicas e publicidade, e o pessoal de jornalismo sempre é muito culto, e eu não tinha essa cultura toda, então eu corri atrás, falava o nome do livro, o nome do livro, eu não sabia quem era a Castanheda, não sabia nada do que eles falavam, eu lá anotava, e lia, 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 o que foi ótimo, porque quando eu fui para Antunes, eu corri mais atrás ainda. Aí você teve que maratonar, né, Lulu? Eu fui uma pessoa que corre muito atrás disso, falava de um filme, sabe? E ele tinha um carinho enorme por você, que eu me lembro do carinho que o Antunes tinha por você, e você é, com certeza, uma pupila aí que teve essa formação extraordinária, né? Antunes Filho ficou marcado na história do Teatro Brasileiro muito pela sua exigência, a mão dura ali, mas fato é que qualquer ator que passasse pelo Antunes saía um grande artista, em todos os aspectos, sobretudo nesse aspecto cultural, como a atuação precisa. Falando de atuação precisa, gente, a Lulu Pavarim, ela tem uma carreira assim, que eu podia ficar aqui o dia inteiro falando da carreira dela, ela só trabalhou com os maiores diretores de teatro desse país, ela foi dirigida por Plínio Marcos, né, dramaturga e diretor? Foi. Você começou com Plínio Marcos e Antunes Filho, só para começar, né, Lulu? É. Como que era trabalhar com o Plínio, Lulu? O Plínio é uma história engraçadíssima, ele chegou lá no Orvieto e fez uma coisa assim, é, ganhei o dinheiro aí, vamos fazer lá no João Caetano, cada um vai ganhar, era tipo assim, acho que dois mil, e vai todo mundo fazer, aqui apontou todo mundo menos eu, porque ele achava que eu tinha caído de paraquedas, porque eu chegava lá sempre com a roupa que eu ia ir à escola de samba, porque eu adorava a escola de samba, e eu saía do Camisa Verde e ia para lá, porque eu gostava muito do Enio Gonçalves e da Mayra Faustino, que estava no início de relacionamento. Eu ia lá, e eles já estavam me acompanhando em 525 linhas, com o Marcelo Rubens Paiva e o Ricardo Carma, e já tinham ido assistir uns ensaios abertos, que a gente estava fazendo, e aí o Plínio falou assim, você não vai chamar a Lulu? Ele fez assim, não, essa daí caiu de paraquedas, ela é da escola de samba, Bruno disse que viu ela no carro lá na avenida, e era verdade. Aí eu vim embora, muito chateada, porque eu estava sempre lá, e achava que ele gostava de mim. Mas Plínio era uma pessoa muito séria, e ele não permitia essa coisa assim, sabe, de cair de paraquedas. Aí eu fui embora, triste, cheguei na minha casa fazendo mantra do budismo, ou fazendo mantra. Aí o Enio falou, falou, falou com ele, de madrugada, eles ligaram para mim e falaram, o Plínio falou para você ir amanhã. E aí eu fui no ensaio, e falei assim, que quando acabou essa peça, Plínio me deu um livrinho do Mancha Roxa, ele falou, está quentinho, acabou de sair. Aí escreveu assim, a uma grande atriz, a uma grande mulher, minha amiga. E aí me tornei amiga do Plínio, porque aí ele viu que eu nunca ia de paraquedas, sabe? Sim. Exatamente. E a gente tem uma grande atriz, né? Que bom, não quero nada de paraquedas. E que bom que na escola de cinema que veio com o Morogodó. É, Plínio era muito sério com isso, assim, sabe? Ele dava muito valor atrizadora, os artistas, muito mesmo, muito, muito sério. Exato. E aí, gente, só para vocês saberem um pouquinho, ela trabalhou com Antônio Filho, trabalhou com Rubens Ruch, trabalhou com o Hugo Possolo, nosso coordenador aqui do curso de atuação aqui da escola, trabalhou com o Dilton Fudo, Michele Ferreira aí, que está escrevendo a peça, trabalhou com a Nova Geração também, com o Eric Lenat, com a Lavínia Panuzio, fez o Toque-toque com o Alexandre Reinec, que virou filme também, espetáculo maravilhoso, rodou o mundo e no Brasil teve uma versão maravilhosa. Mário Cortolotto, do Teatro Cemitério dos Automóveis também, trabalhou aí muito com o Lulu Pavarim. Ô, Lulu, mas vamos falar, então, agora um pouquinho de... Grupo Tapa, Gabriel Vilela. Gabriel Vilela. Grandes diretores, né? Só para citar alguns, assim. Antes de a gente voltar a continuar a falar um pouco de teatro, Lulu, mas vamos falar de teatro e democracia, né? Juventude e democracia. Você é de uma geração que, quando estava no auge da juventude, o Brasil ainda era uma ditadura e foi na sua geração que houve o movimento da direta já e que houve também a redemocratização do Brasil. Como que se acompanhava essa questão toda, Lulu? Como é que era para você vivenciar esse momento? Eu estava ali na faculdade já de educação, onde as pessoas saíam para a rua, se juntavam com o pessoal da... e o mesmo é assim... E eu vindo ali de Pirituba, sabe? Aquelas coisas que estavam já acontecendo, as pessoas estavam aqui fazendo um movimento... nem... Porque as pessoas falam assim... Eu vejo muito dos antigos, sabe, Miguel? Até os meus pais falavam que a época da ditadura era a melhor. Claro, eles não sabiam de nada, não tinham notícias, não tinham como saber, eram tudo proibidos, não tinha jornal, não tinha TV, nada chegava lá. Então, nos bairros de periferia, que as maioria dos tiozões, sabe? dos nossos abogos, dos meus pais, eles falam que a ditadura era a melhor porque eles... O meu pai, por exemplo, torneiro mecânico, ele contava que trabalhava com o Lula, que o Lula já fazia essas coisas aí, esses piquets, tudo no pai. Então, eles lá do bairro, eles não tinham esses acessos. Então, vários pessoas, até hoje, da minha família mais velha, eles falavam que a ditadura era a melhor. Então, raro, eles não sabiam de nada, nada do que estava acontecendo. Então, quando eu entrei já na faculdade, quando eu já vim para cá, aí, raro, eu queria fazer parte de tudo, queria fazer parte de tudo. Eu corri da polícia uma vez, da Paulista, que eu moro aqui, atrás de mim, é a TV Gazeta. Eu olho na minha janela e a torre da Gazeta é aqui, você já veio aqui uma vez, é a torre da Gazeta. Então, imagina, eu saía aqui, pegava três ônibus para eu chegar em Pirituba. Hoje eu olho a cena da Gazeta, olha como são as coisas. Então, eu corri uma vez da polícia, da Paulista, e corri muito, 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 e vim parar nessa rua. Então, nunca me esqueci dessa rua, porque eu vim escapar da polícia aqui nessa rua. Eu e acho que mais umas três amigas, assim, porque a gente estava fazendo movimentação lá na porta da hora. tinha essas coisas de ir para a rua, de movimento, a gente participava com tudo, tudo, tudo que tinha, eu ia, porque eu senti assim, eu tenho que ir, eu não fiz nada até agora, eu tenho que ir, eu ia em tudo, participava, tinha de movimentação, de passeata, desde então, eu não falto em uma. Eu parei de te escutar. Não, desculpa, eu que tinha fechado o som. Que lindo. Isso, né? Eu acho que as novas gerações devem muito a essas pessoas que foram para a rua, como você, que correram na polícia, porque não podiam simplesmente se manifestar, né? Não podia. Era proibido manifestar seu pensamento. E se hoje todo mundo está escrevendo na internet, comentando, é porque teve uma geração que deu a cara a tapa, né? Correndo risco de tomar cacetada, de ser preso, até de desaparecer, como tantos que desapareceram na ditadura. A gente está aqui falando, né? Com o contexto de estudantes, de artes cênicas, estudantes de teatro, aqui da SP, escola de teatro, e a gente precisa muito valorizar quem construiu esse caminho, né? Valorizar, colocar o tapete vermelho, porque as coisas não foram construídas da noite para o dia. E, Lulu, a gente está discutindo também essa questão da juventude em relação à sexualidade, né? Hoje em dia nós vemos uma maior abertura na sociedade, por mais que haja reações conservadoras, mas uma maior abertura e aceitação das diversas formas de exercício da sexualidade, do gênero. E como é que era na sua época essa questão? No meio do teatro era mais livre ou não era? Você sente que, hoje em dia, as pessoas estão podendo ser quem elas são com mais facilidade do que era no começo? Conta para a gente como é que era essa questão da sexualidade e juventude que você vivenciou. Ah, eu sinto sim, claro, imagina, as pessoas se escondiam, se escondiam e eu sempre fui uma pessoa muito desligada de quem era gay, quem era homossexual, assim, completamente desligada. e as pessoas brincavam muito comigo isso na escola de teatro, muito, assim. Então, eu fazia assim, nossa, como o fulano é lindo. Aí elas iam, falavam para o fulano, finge que está paquerando ela. E aí elas iam e falavam assim para mim, ai, fulano, está dando em cima de você. Aí eu ia lá para paquerar e elas ficavam, ah, riam, sabe? Para fazer mesmo como se fosse uma piada. Eu paquerar um gay, e o gay porque ele gostava de homem, era assim, eu lembro dessas coisas assim, absurdas, assim, entendeu? Que era como tudo... Um bullying, né? Era um bullying. Não tinha essa palavra ainda, mas era um bullying. É, era tudo uma grande piada, as pessoas tinham que se esconder. Eu lembro, depois que eu comecei a ter vários amigos gays que eu levava eles, eu tinha um trailer, né? Eu tinha um trailer todo final de semana, eu ia para lá porque meu filho tinha bronquite, então a gente teve que sair e comprar um trailer para ele ter ar livre. Eu comecei a levar os meus amigos gays para lá e eu comecei a ver o olhar das pessoas, assim, e eu comecei a me intimidar por eles, sabe? Das pessoas saírem. Era uma coisa tão horrível. Uma vez eu fui falar, o Falabella estava lindo num carnaval, mas uma coisa, lembra do Falabella uma vez que saiu um dondado? Era um gato, era uma coisa que dava vontade de pegar ele de tesouro, pode falar? Pode falar. Aí eu virei e fiz, meu Deus, como é lindo, aí uma senhorinha já, já era mais velha, e eu fiz assim, ai, ele é demais, eu faria qualquer coisa por ele. E eu fiz assim, naturalmente, né? Falei assim, pena que você não vai fazer, querido, que o namorado dele é um lindo como ele. Ela fez, você tá brincando. Olha que eu gostava tanto do Miguel, eu falava dela, credo, eu não quero mais, nunca mais saber. Fiz assim, por quê? Ai, porque ele gosta de homem. E mudou o quê, querida? Mudou o quê pra você? Ele não ia ficar com você nem que ele fosse homem, entendeu? Olha pra você. E você é uma péssima pessoa, minha querida. Ele é um jovem lindo, maravilhoso, um Deus grego. Ela, nunca mais eu quero saber de assistir nada dele. Então, assim, era tudo um horror, sabe? Exato. Um horror. Hoje as pessoas podem falar com naturalidade, e claro que tem os, né? Os... Esses aí que a gente não fala nele. Os homofóbicos, né? Sempre vão ter, né, Miguel? Vão ter, porque... A gente tá vendo aí que ele tá na presidência, né? Ele mesmo aguça isso, sabe? Então, com o tempo, eu acredito que vai melhorar, mas com o tempo sempre vai ter, né? Sim, sim. Gente ruim, né? Independente da época, sempre vai existir. Ô, Lulu, mas também sempre vai existir resistência e sempre vai existir gente como você que vai lutar contra isso e que vai transformar o mundo. Lulu Pavarini, me conta um pouquinho também, a gente falou um pouco de teatro, vamos falar também um pouco de televisão, porque você também passou por diversos trabalhos na televisão, diversas novelas, né, que você fez, você participou em várias emissoras, né? Você fez Globo, você fez SBT, fez Azar, Vila Madalena, fez Record, Metamorfoses, fez, enfim, Passione, né? Uma novela maravilhosa, uma novela no horário das novelas. É uma participação. É, fez agora cúmplice de um resgate mais recentemente no SBT, que o SBT é bom que reprisa pra sempre. E eu me lembro de você também na Netflix recentemente, você fez Samanta, né? Que você estava maravilhosa também naquela série. Como é que essa, me conta um pouquinho, como é que foi a sua relação, como é que é a sua relação com a televisão, porque você sempre arrasa quando você faz televisão. É, eu fiz Deus nos Acuda muitos anos atrás com o Andercy Gonçalves. E o Andercy Gonçalves, gente. É. E o Andercy Castro, olha que novela. Era uma delícia contando a cena com a Andercy. E aí, eu comecei a fazer meu bem-querer, eu fui emendando uma novela atrás da outra. Aí, eu tinha feito, como eu te falei, Paraíso e Zona Norte. Aí, depois, eu viajei, aí o Andercy me chamou de volta para fazer o Drácula. E aí, eu saí da Globo e fui viajar para a Tunes, para a Madrid e tudo mais. Ele disse que não queria mais viajar. Aí, fui viajar com o Gabriel Villela para Londres, blá, 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 blá. E aí, me afastei da Globo e eu acho que... Porque lá, assim, você tem que estar ali, presente. Já não moro lá naquela cidade, porque se você está ali, tudo é muito mais fácil. Quando você está ali, nas festinhas, vendo todo mundo ali no Leblon. Não sei como é isso. porque, na verdade, todos os trabalhos que eu fiz, os produtores de elenco me viram no palco. Olha que lindo. Então, assim, você não estando ali no palco, no Rio de Janeiro, você acaba aqui fazendo participações. Então, acabei fazendo muitas participações com as pessoas que me conheciam. Outro dia mesmo, eu estive com a Rosane Quintay e ela disse, Lulu, você precisa vir aqui porque as pessoas não te conhecem mais. Eu preciso te apresentar para os novos produtores. Exato. O Brasil não tem memória, né, Lulu? A gente sabe que o Brasil... Acontece que eu também criei um interesse maior por séries, né? Então, acabei fazendo agora no B.S., acabei fazendo a série Colônia, que eu amei trabalhar com o André Ristum. Amei, é uma delícia essa série Colônia, que é a história verdadeira lá do Barbacena, do hospital... Sim, o hospital psiquiátrico, que era quase um campo de concentração no sul de Minas, né? Isso, que tem até o livro Holocausto brasileiro, né? Sim. Quando eu era criança lá em Belo Horizonte, as mães até faziam medo nos filhos. Vou te mandar para Barbacena. Lá em Minas até hoje a mãe fala para o filho assim, vou te mandar para Barbacena. De tão empregado que ficou no estado, né? Esse horror que foi... E a história é verdadeira. Eu amei fazer, estou torcendo muito para ter a segunda temporada, porque o meu personagem não morreu, porque a maioria morreu, o meu não morreu, então ele vai continuar. Olha aí, atores, torça para o seu personagem não morrer, porque volta na segunda. É, então fiz uma outra série muito interessante também, que é a Sala do Professor, com atores básicos, Cláudia Missura. Nossa, um pessoal muito, muito legal, que também está aí para estrear. E estou fazendo algumas séries, agora vou fazer uma participação especial na série do Miguel Falabella, que foi aí me assistir e dois dias depois me fez um convite. Olha. Nessa, a da Disney, o coro ou a nova? É, não, não, já é a nova. Acho que nem podia estar falando. furo de notícias. A gente deixa para desenvolver na próxima entrevista, mas já me deu um furinho, assim, que jornalista gosta. Quando puder falar, eu falo. E, Lului, como é que você lidou também, ele lida com essa questão também do ator, né? A gente está numa escola de teatro. Quando ele vai fazer televisão e você fez novelas, ainda não teve, porque novela dava muito mais audiência que hoje em dia, né? E era uma coisa que parava realmente o Brasil. Como é que você lidava com essa questão do assédio, de sair na rua, de ser conhecida? De repente, você estava no teatro e de repente sua cara estava na novela, você ia na padaria, no supermercado, as pessoas te reconheciam. Como que você lidou e trabalhou com isso? Porque eu sei que não é fácil, porque eu também já fiz televisão e eu sei que é uma loucura quando as pessoas começam a reconhecer. Olha, não tinha essa coisa de internet, né? Não tinha... Então, não era assim, desse jeito. Mas o que acontecia, por exemplo, quando eu fiz a novela... Qual é a novela que tinha a Capitu? Laços de Família. Laços de Família, do Manuel Carlos, com Vera Fezzi. Eu peguei o neném da Capitu e entreguei para o marido dela, que era o Maurinho, que era o inimigo e tal. Eu peguei, ela falou, segura o neném, aí aparece o Maurinho, que era o vilão, e... Ah, deixa eu passar para o meu filho, entreguei o neném. Aí chega a Capitu, cadê meu filho? Ah, entreguei para o Maurinho que fui te encontrar. Aí ela sai correndo, aí desce a Valdeires de Barros lá, que eu fiz de... bela... E sai todo mundo correndo, todo mundo correndo na praia. Ah, gravou. Mas eu me voltava para... No Rio, ali na Francisco Sá, que é quase no final de Copacabana, mas você seguindo dá no... Ipanema. Já é Ipanema ali, né? Então, eu voltava e voltava, mas nunca estava ligado qual capítulo estava no ar, que você está sempre estudando o que vai acontecer. Aí eu cheguei, não tinha nada na minha geladeira, falei, vou lá no supermercado, na Zona Sul. Na Zona Sul, acho que chama. Aí, estou lá no supermercado, vazio, vazio. e a novela fazia muito sucesso, né? Aí, mas não me ocorreu, devia ser, depois eu soube que era. Então, quando eu estava saindo, começou a chegar um monte de gente no supermercado, se vê que a novela acabou, tal, daí lá. Aí, estou saindo, a mulher olha para mim e faz assim, eu não acredito, olha aqui, vem ver, chamando as pessoas, mas muito brava. Olhou para mim e fez assim, mas além de feia, você é muito burra, hein? Onde já se viu entregar o menino para o Maurinho e outras pessoas assim? Além de me chamar de burra, me chamou de feia. Na sua cara. A pior coisa do que a minha vida. Que loucura, que loucura, gente. Olha, o Lulu, é muito loucura, né? O público é uma loucura. E, Lulu, e essa coisa da sua veia de humor que você tem muito naturalmente, você tem um time para o humor muito bom em cena. Aqui na SP também tem o curso de humor. De onde que vem isso? Sempre foi natural de você essa coisa do humor? Você trabalhou isso? Conta para a gente como é que... Você também é para mim e você é uma humorista também, além de atriz. Você sabe fazer humor muito bem. Olha, você sabe que o Germano, meu amigo, me foi meu amigo, parceiro, muitos anos lá no Antunes. Filho, passamos por várias épocas. E ele sempre costuma falar, Lu, você trabalha num fio, assim, sabe? Entre a comédia e o drama. O que é, assim, muito bom trabalhar com você. Eu vou fazer um filme dele também agora. e, assim, eu acho que foi treino, sabe? Quando eu entrei lá no Antunes, que ele me chamou para fazer o Paraíso, tinha uma cena dos Sete Gatinhos, da Górbora, e na época eu era tão magra que o Antunes mandou fazer um enchimento. O Antunes mandou o Serrone fazer um enchimento. Olha! Com uns negócios na boca, uns algodões. E aí, quando eu já estava no México, ele fazia assim, a senhora come tanto, daqui a pouco vai ficar maior que o enchimento, hein? Assim, sabe? Aí, porque eu comia muito doce, assim, nas viagens eu fico com essa ansiedade. E tinha uma fala que todo mundo conhece o Sete Gatinhos, sabe o que faz. Quem escreveu palavrões no banheiro? E a gorda respondeu. Porque isso, 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 sei o que lá. Quando foi na enxeta, na estreia, nessa fala, que eu falei, eu, porque você, não sei o que lá, o público veio abaixo de rir. Quando foi no outro dia, o Antunes fez assim, se alguém der uma risada quando a senhora falar isso, eu vou tirar a sua fala toda. Ai, meu Deus! Vai ser uma. Aqui, eu, aqui, as pessoas rirem, rirem do normal, do normal. se ele me visse rindo aqui, tirava a sua fala. Tirar o rirem do normal, da fala, do que quer dizer, ok, mas se a senhora fizer graça, porque a senhora colocou um tom a mais, fazendo graça, porque não precisa, a fala é engraçada. a senhora sabe fazer o humor, então a senhora coloca a mais, não tem humor aqui. Então, nós vamos aprender isso, e a senhora vai ter que saber, já que sabe fazer o humor, vai ter que saber fazer. Fazer o dramático. Menina, e o medo? E o medo? Ai, meu Deus! Eu fiz, comecei a fazer, menos risada, menos risada, até que eles estavam rindo do normal, do texto, e não da atriz, fazendo chanchar. E aí foi quando o Antunes começou a aproveitar de mim isso, e eu também comecei a treinar isso, fazendo os preta-porquês, onde eu colocava, onde eu não punha mais, onde eu fazia proposital, comecei a jogar com ele também, fazer cenas que, sabe, porque uma vez ele foi beber do meu chá, que eu levava, ele tomou um pouco de chá, e falei, o que é isso? Botar açúcar no chá, que cafona! Aí eu fiz uma cena de preta-porquê, que eu recebia a Sabrina, como fosse minha nora, e fazia, quer tomar um pedaço de bolo, formigueiro, e um pouco de chá, mas querida, sem açúcar, porque eu tenho um amigo que já faleceu, tadinho, velhinho, que me ensinou, que não se coloca açúcar no chá, que é cafona, ele fazia assim para mim, da cadeia, entendeu? tipo, assim, comecei a jogar o que era para os outros rirem, então comecei a treinar isso, porque eu sabia que eu podia fazer um engraçado, quando eu queria, e quando eu não queria, e aí fui aproveitando cada vez mais, então faço quando eu quero, eu sei dar o tempo do humor, eu sei fazer graça, sem fazer, e treinar também. Tem o domínio da matemática, do humor, que é raríssimo, as pessoas que têm esse domínio, inclusive eu, Lulu, aqui eu vou falar com um jornalista como crítico, eu falo que falta um produtor teatral, com visão, eu sei que vai ser difícil, talvez o camarim, eu não sei, mas de colocar grandes atores humoristas, fazendo um espetáculo, com um bom texto de humor, e faz muito tempo que eu não vejo um espetáculo assim, no qual os atores possam jogar, pegar uma Lu Pavarim, um Ilcinho de Santos, um Eduardo Martínez, esses atores que entra para, não perde uma, eu fico imaginando você junto, vai ser um novo Sai de Baixa, porque vai todo mundo vir para baixo, falta um produtor para achar esse texto, é peça para lutar 1.500 lugares, todo dia fica em cartaz dois anos, não sei como é que vai ser no camarim, vocês vão brigar muito, mas que briguem no camarim, mas que no palco briguem em cena, que o público vai se divertir, que vai ser maravilhoso, não é, Lulú? Não faz falta. Essa coisa do jogo teatral de grandes atores, eu lembro do Paulo Altran que fazia isso, grandes elencos com grandes atores jogando ali, e hoje em dia acho que é a questão do teatro, não é, Lulú? Está faltando grana, aí faço projetos menorzinhos, não é? É. Lulú, se eu te perguntar então, para a gente ir finalizando, então a gente falou da juventude, falou de democracia, falou da questão da sexualidade, e vamos falar um pouquinho, fazer um salto no tempo, e também de hoje em dia, você que dá aula, que já passou aqui pelo SP, espero que volte também em breve, como que você lida também com essa questão, de lidar com as novas gerações, dessas mudanças de pensamento, você tem um filho que fez jornalismo também, e que deve ter trazido muitas coisas de uma nova geração, e agora já vem uma outra aí, que é esse que estou estudando na SP, daqui a pouco vem os novos que estão lá em escolinha pequenininho ainda, mas que a gente vai percebendo algumas mudanças, de forma de encarar o mundo, de forma de ler o mundo, a internet tem um papel também muito forte, na moldura dessas novas gerações, como é que é isso, na cabeça de Lula Pavarim, essa juventude de 2022? Eu não escutei o comecinho da conversa, porque congelou. Como é que é essa questão da juventude, para você, contemporânea, de 2022, muitas vezes pautada também pelas questões, moldada pela internet, e como que você lida com essa questão geracional, de lidar com as novas gerações? Eu falei que você tem um filho que fez também jornalismo, que deve ter te trazido muitas coisas da geração dele, e dando aula também, você vai entrando em contato com as novas gerações, e como é que você enxerga essa juventude de 2022? Ah, eu enxergo, assim, eu me dou muito bem com os jovens que sempre estão interessados em aprender. Já quando, de cara, os jovens que eu tenho mais contato são os que estão comigo ali na classe de aula. Eu não os trato como alunos, eu nunca os chamo de alunos, eu os chamo sempre de meus atores. Então, talvez eu faça uma coisa errada, mas eu saio com os meus alunos, a gente vai tomar cerveja juntos, a gente já, durante o curso, foi várias vezes no Bortoloto, nós vamos assistir peças juntos. Então, durante o tempo todo que dura o curso, a gente vai ver peças mesmo, assim, sabe? Quem não viu tal peça, então vamos. E aí a gente conversa sobre determinado ator, determinada atriz. Então, essas pessoas que estão interessadas, estão falando o mesmo idioma, aí eu falo, eu lembro de uma turma que eu estava falando muito da Helena Ferranti, eu estava, não, eu sou apaixonada pela Helena Ferranti, uma autora que é italiana, mas que ninguém sabe se é uma autora, que tem todo um... Ninguém sabe quem que é, se é homem, se é mulher, acredito que seja mulher, mas existe toda essa incógnita. E aí eu comecei a comprar um livro para cada um, quando eu vi meu cachorro juntando. Aí eu falei, gente, vamos circulando esses livros para todos lerem, porque eu estou falando muito dela, e quem puder compra, quem não puder vamos começar a emprestar. De repente estávamos todos falando dessa mulher, de como ela escrevia, e aí isso começou a entrar nas cenas, de falar da infância deles, de como ela falava, tão com naturalidade da infância, da coisa mais simples, que é a ajuda da gente, da lembrança, dos filhinhos, e começamos a fazer cena. E aí a gente vê as pessoas muito interessadas, e conversar, e fazer, e isso me deixa, sabe? que, sabe, fez uma cena ali por obrigação, e aí fico assim, não foi ter interesse por nada, não sei nem por que fui fazer o curso, li a carta de intenção, e penso, copiou de algum lugar, não sabe? Foi lá tomar vaga de alguém, assim. E essa pessoa, ela não está interessada nem no teatro, nem em nada. Ela vai ficar fazendo curso, pulando para curso, circulando para curso, porque ela não tem interesse pela vida, por nada. É, uma pessoa que não quer ler um livro, que está todo mundo falando dele, não vai ler nem outro, nem outro, nem outro, e nem nada. Entendeu? Ela não vai ver uma série, a gente fazia muitas cenas de séries, então, as pessoas traziam qual séries que estavam, me faziam uma cena de uma série, que eu não tinha visto, então, aí me falava série, e eu maratonava à noite para avaliar a cena no dia seguinte. Olha. Da pessoa. Então, falava para os outros, para vocês avaliarem a cena do colega, tem que assistir a cena, a série do colega, e falava assim, quem fizer série ruim aqui, eu tiver que assistir série ruim, já sabem, então, tinha que ser coisa boa, né? Então, é essa coisa de motivar os interesses. Esses jovens que eu gosto, não adianta ir sentar numa mesa com jovem para beber, e o assunto é, sabe? Vazio, né? fazio falar. Aí também não me interessa, porque eu tive, sabe, bons amigos, tenho ótimos amigos, né? Maravilhosa, Dona Pavarino. Não me faça perder tempo com bobeira, né? Hã? Não me faça perder tempo com besteira. É, porque olha a minha idade, se eu preciso ficar conversando com quem não me leva a nada, pode ser jovem, velho, ou qualquer coisa, não é? Tá certíssima. Se é para rir, eu prefiro rir com meus amigos, né? Eu tenho um monte de amigos ali na praça, inclusive o pessoal de Sátiros, que eu fico ali conversando, inclusive quando acaba a festa, dou umas risadas, e é desses que eu gosto. Tá certíssima. Então os jovens têm que se tornar interessantes para o mundo, entendeu? Para o mundo, para eles mesmos, se eles forem se dirigir, eu sempre peço para o meu pessoal montar grupos. Falo, vocês não façam curso e se fiquem, porque só vão sobreviver de um jeito ou de outro quem montar grupos, porque vocês tendo grupos sólidos, vocês vão atrair diretores, vocês vão atrair pessoas para ver vocês, e até para editais, vocês vão conseguir sobreviver se vocês se agruparem. Vocês não vão fazer um curso daqui, vão lá fazer uma mostra para Globo e vão ser estrelatos. Até porque eu fui... eu trabalhei na Globo como... como fala? Eu escolhi os atores, escolhi, não, fazia esse registro de... O registro de atores, é que você vai lá e grava. Aqui de São Paulo, e eu sei como que a gente analisa um ator, entendeu? Eu sei como que é, entendeu? Bom, dá uma dica para a gente. Na minha época, que já faz muito tempo, bastante tempo, foi na época do Deus dos Acuda, para você ter uma ideia, antes, você analisava a pessoa para uma mostra, ela fazia na sua frente, antes dela ir fazer uma cena gravada. E você, eu não sei como é hoje, mas tinha uma coisa que você já anotava, se o ator era A, B, C, D, que era uma coisa assim, tipo Estelar, que até é antiético falar. Mas, então, sabe, você não vai chegar lá e vão te colocar assim, aqui é uma nova Glória Pires. Entendeu? Aqui, Vera Fischer, ah, 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 talento, maravilhoso, uma deusa, vamos aproveitar. Não, agora vamos ver, talento, sabe, maravilhosa, vamos prestar atenção em tudo isso. As coisas mudaram com a relação a tipo físico e outras coisas, mudaram e muito. E com a internet, agora também, quero saber quantos seguidores a pessoa tem, o que é lamentável para o trabalho, como se fosse, o trabalho do ator agora é ter seguidor. O trabalho nosso, já da época, ele era sério em questão de talento, mas tinha uma coisa de olhar o tipo físico, sim. Hoje em dia mudou-se muito porque eles estão interessados em tipos mais comuns, inclusive. Mais diversidade. que a Isabel Teixeira sempre foi uma mulher e uma atriz maravilhosa e hoje está lá uma mulher comum, né? E roubando a cena na novela como a Maria Bruaca de Pantanal, quebrando todos os paradigmas de quem é a estrela da novela. Não é a mocinha magrinha, novinha, não, é a Isabel Teixeira que roubou a cena e é a estrela da novela. Que delícia isso. É isso, né? Total. E cria novos paradigmas, né? É bom quando a gente vê essas coisas sendo desconstruídas porque quebra essa noção também e eu gosto também e é isso, né? A Isabel também não tinha milhões de seguidores na internet. Agora a opinião minha é concluir. Acho que a televisão tem que acreditar um pouco mais no talento porque o produto que ela vende no final não é se tem seguidor na internet ou não, é o público ser capturado pela escola, pela história, né? E pela escola de atuação que vem dos outros. E a Isabel, o que que foi? Sempre uma pessoa muito batalhadora, muito, a gente sabe como que ela sempre foi batalhadora, sempre muito correu atrás, nunca foi, né? Então é isso que a gente tem que falar para os alunos, não adianta fazer escola e passar no bar e ficar tomando cerveja e oba, oba, meus amores, né? Vamos correr atrás, né? Temos que ter estofo para criar um personagem, né? Ô, Lulu, a conversa está boa demais, mas já vai me encerrando. Eu queria só falar aqui do Não Somos Amigas, que foi esse sucesso todo aqui na SP Escola de Teatro, que a gente espera que tenha outras temporadas, já vou te perguntar se vai ter. Lembrando que Não Somos Amigas, a idealização do projeto é da Lulu Pavarim, contexto da Michele Ferreira, direção da Maria Maia, Cíntia Falabella, olha aí como diretor assistente, mineirinha que nem eu, irmã da Débora Falabella, no elenco está a Lulu Pavarim e a Isabel, Isabela Pimentel, né? E aí tem um time, assim, gente, inacreditável, a Luz é da Aline Santini, a Flastinha é da Aline Maia, cenografia da Amanda Vieira, figurino da Tatiana Bressia, projeto gráfico do Laerte Kessimos, outro nome experimentado da Praça Roosevelt, fotografia da Gisele Schlogel, visagismo do Henri Hernandes, operação de luz e som, sabe o que fica lá, o pessoal aí da técnica? É a Isabela Leal, assessoria de imprensa da minha amiga Estela Estefani, da JS Pontes Comunicação, com o querido João Pontes, e, enfim, tem a complementar a produção artística, o Gustavo Sanna e o César Ramos na produção executiva, Isabela Pimentel, assistente de produção, a Lulu Pavarim comandando todo mundo, com a complementar a produção artística e a Lulu Pavarim em produções artísticas. E esse trabalho hoje aqui, essas discussões e proposições teatrais na SP Escola do Teatro, que eu fiz com a direção e técnica do David Godoy, produção aí do Rodrigo Barros, do David Godoy e da Solange Correia, roteiro meu e deles. E, Lulu, me conta, então, vai fazer novas temporadas? Por enquanto, você vai descansar um pouco? Me conta o que vem pela frente. Olha, Miguel, esse final de semana é o último, né? Sexta e sábado, às 21 horas. E, assim, essa é a terceira temporada. A ideia que a gente consiga fazer é no Rio de Janeiro. Maria Maia quer muito fazer lá, então ela é uma diretora carioca. Vamos ver se ela consegue. Os planos agora é gravar essa série e também fiz teste para mais duas. Tomara que dê certo. Quero descansar. Descansar, sim, pelo menos um mês. Já estou escrevendo outros projetos. Estamos fazendo a prestação de conta do Zé Renato, do outro que eu fiz. tenho que pensar bastante, que ainda não tirei tempo, porque eu ganhei o edital para fazer a versão online. Metade foi filmada, né? E metade foi feita direto lá do João Caetano. Então, tenho que pensar se entro num edital para fazer isso presencial ou transformo em filme. Sim. Tenho que pensar nisso bastante, tudo mais, com a minha querida amiga Estela Cava, minha diretora. e tenho vários projetos aí, como sempre, né? Porque a gente tem vários sonhos e eu demorei tantos anos para fazer esse conto da Catarine Mansfield, que foi um conto que eu ganhei do Antunes Filho. Você imagina o tanto de anos que eu demorei para fazer. Só me alertei quando ele morreu que eu falei, caramba! Eu sempre achei que ia voltar e fazer lá com ele, né? Porque ele me chamou duas outras vezes e aí, quando veio a pandemia que eu falei, gente, agora eu que vou morrer e ninguém nem vai saber desse conto. Aí foi quando eu... Não vai morrer na Danão. Não, 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 não. E é isso. O plano sempre tem. Que delícia, Lulu Pavarim. Ano que vem, Lulu Pavarim, aqui na CIP Escola de Teatro. Vamos depois organizar essas nossas agendas. Quero você dar um pouco de um pouco de top alguma coisa que faz. Eu adoro dar o curso aí, amo. E é isso, Lulu. Eu queria te agradecer por ter conversado com a gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu te agradeço pelo convite, hein? De conhecer um pouquinho mais dessa grande atriz. Siga a Lulu Pavarim no Instagram. Lulu com H Pavarim com R-I-N no final. Lulu com H no final. Lulu H Pavarim. Arroba Lulu Pavarim aqui no Instagram. Segue, porque aí você vai ficar sabendo de todas as novidades da Lulu. Se você quiser também, segue a ESP Escola de Teatro no Instagram. Arroba Escola de Teatro. Você sabe dos cursos gratuitos. Vai saber quando tiver o curso da Lulu para se inscrever de graça e fazer e não perder essa oportunidade de estar pertinho aí dessa grande atriz. E acompanha aí as futuras temporadas do Não Somos Amigas e dos novos projetos da nossa querida Lulu. Quem quiser me seguir, eu não vou ficar com raiva, não. Pode seguir também. É Miguel.Arcângelo. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, Lulu. Muito sucesso. Muito obrigado por ter falado comigo. Eu sou seu fã, você sabe. Você é uma grande atriz. Eu também sou sua fã. E é bom demais falar com você. Obrigado, Lulu. É muito bom falar com você. Sempre que você quiser, eu estou sempre à sua disposição. Agora eu vou me sentir. Imagina. Beijo, Lulu. Valeu, querida. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.